Desta segunda-feira o técnico Tite vai realizando já uma movimentação com os jogadores, claro, que não atuaram por 90 minutos neste clássico. Do pessoal que entrou em campo, apenas o Mendoza, o Danilo, o Ralf e também o Edilson estão em campo nesse momento. E aí demais reservas que não participaram ou não foram relacionados com os jogadores que acabaram de fazer uma hidratação ali e estão voltando neste momento para mais uma sessão comandada pelo técnico Tite. E também os jogadores vão trabalhando neste momento aqui para o Corinthians entrar em campo contra o Grêmio nesta quarta-feira em Porto Alegre.